E João Gomes pode render muito dinheiro ao Flamengo, mesmo na Premier League, eu vou contar essa história pra você. O volante João Gomes, que era do Flamengo, foi negociado lá ao Wolverhampton em janeiro de 2023, negociação que rendeu aos cofres do rubro negro carioca algo em torno de 18,7 milhões de euros em venda, que ultrapassou aí os 103,2 milhões de reais. Volante, pegador, habilidoso e com boa técnica, Gomes foi cobiçado por dono de SAF aqui no Brasil. Eu vou te contar essa história, né? A história do habilidoso volante do Flamengo e como ele foi parar num velho continente, o maior futebol aí do mundo, a Premier League. Eu vou contar só pra você também o quanto esse jogador fez bem ao Flamengo, ao rubro negro carioca. Fala, minha nação rubro negra! Toda essa galera ligada aí que não se inscreveu, se inscreva clicando neste botão abaixo, inscreva-se, é de graça, não paga nada, você concorre ainda a este lindo, belo, manto sagrado aqui do rubro negro carioca, ó, disponível só pra você. E assim que chegarmos ao número de 3 mil inscritos, falta pouco pra gente fazer essa live aí e sortear essa camisa que vai poder ser sua, um manto sagrado. Minha gente, João Gomes foi vendido a contragosto da maioria dos torcedores rubro-negros em todo o Brasil. Posso afirmar que João Gomes foi vendido por contragosto da maioria dos torcedores rubro-negros, mas faz parte, né? Boa parte da torcida, então, é muito preocupada, né? Ele foi vendido também às vésperas da disputa do Mundial de Clubes, teve aquele jogo também contra o Palmeiras, um ano pra se esquecer, o ano de 2023. E muitos imputam a sua ausência, né? Boa parcela do vexame que foi para o Flamengo no ano passado, no ano de 2023. Sua idade, né? Jamais foi desculpa para que ele fugisse das responsabilidades e também dos grandes jogos. Para você ter uma ideia, João Gomes estreou um jogo de Libertadores da América, amigo. Não é para qualquer um. Foi contra o Junior Barranquilla, né? Fora de casa, após substituir nada mais, nada menos que o William Arão, na vitória por 3x1 do Flamengo numa Libertadores da América. Para você ter uma ideia da joia que o Flamengo tinha em suas mãos. O garoto de Ramos, aqui do Rio de Janeiro, chegou lá no velho continente para atuar pelo modesto Wolverhampton. Lá se destacou e chamou a atenção aí de um gigante do futebol inglês. Caso decida trocar, então, de cores e escudo lá na Inglaterra, na Premier League, né? Por cerca aí de 40 milhões de euros, de euros não, de libras. O volante que há um ano atrás era vendido pelo menos da metade do valor que hoje o Manchester ofereceu lá ao Wolverhampton para ter o futebol do garoto pode render, mesmo assim, muita grana para o Flamengo. Não é o Flamengo que está vendendo, mas o Flamengo pode, sim, render milhões com essa negociação entre o Wolverhampton e o Manchester United. O time lá de Londres ofereceu, como eu disse, algo em torno de 40 milhões de libras. Convertido hoje em real, daria algo em torno ali de 253 milhões de reais. Galera, é mais do que o dobro dos 103 milhões pagos pelo Wolverhampton ao Flamengo. Gomes, que foi cobiçado também pelo John Textor, né? Para atuar lá no Lyon da França, né? Que ofereceu mais dinheiro que o Wolverhampton, né? Parece que 19 milhões de euros contra os 18,7 milhões oferecidos pelo Wolverhampton. Daria ali algo em torno de 105 milhões de reais. Foi o que ofereceu o Lyon e o Wolverhampton, mesmo com os 103,2 milhões pagos. De reais, conseguiu levar aí a joia do Flamengo. Porque nem tudo na vida é dinheiro, né? E João Gomes preferiu jogar lá pelo clube inglês, preferiu jogar a Premier League do que jogar a Liga Francesa, né? Apesar dos apelos da diretoria do rubro-negro-carioca, já que a oferta do Lyon era melhor do que a do Wolverhampton. E sem falar aí na parceria entre John Textor e a diretoria do rubro-negro-carioca. John Textor até levou outras joias do Flamengo para jogar em suas equipes lá pela Europa. Caso fosse para o Lyon, aliás, João Gomes, a qualquer momento, poderia aparecer aí com a camisa do Botafogo. Isso porque John Textor o levaria, talvez, para a Inglaterra e, de repente, entraria ali para o Botafogo para fazer alguma experiência por alguns meses, talvez por empréstimo. E aí teria que atuar contra o Flamengo. Ainda bem que o João Gomes foi para a Premier League. As suas boas atuações lá no futebol inglês do Wolverhampton, né? Abriram o olho do Manchester United, né? Que ofereceu esses 40 milhões de libras, 253 milhões de reais e um lucro gigante ao Flamengo. Olha o que o Flamengo pode embolsar aí, caso essa negociação se concretize. O Flamengo embolsaria aí, 4 milhões de libras, né? Convertendo, então, para a moeda aqui, o nosso real, né? A moeda brasileira giraria ali em torno de 25,3 milhões de reais e tem mais, hein? Embolsaria aí outros 4%, cerca de 1,6 milhões de libras. Cerca de 10 milhões de reais, totalizando aí 35,3 milhões de reais. É o que o Flamengo pode embolsar, caso essa negociação entre o Wolverhampton e o Manchester United vá à frente. Totalizando, como eu disse, 35,3 milhões de reais. Somados aqueles 103,2 milhões de reais, daria aí algo em torno a essa negociação do Flamengo com o João Gomes para a Europa. Poderia render, totalizando aí ao Flamengo, 138,5 milhões de reais. É o que o Flamengo ganharia, caso esta negociação fosse para a frente, juntando com aquela negociação do Wolverhampton com o Flamengo. Isso 12 meses após ele sair, ele deixar o rubro negro carioca e deixar muitos órfãos aí, pelo seu bom futebol, pelo nosso pitbull, João Gomes, né? Ele fez bem ao Flamengo e faz bem ao Flamengo. Mas o Flamengo parece não querer fazer bem a si mesmo. Bastava tentar segurar o garoto por mais uma temporada aí. Talvez não tivesse sido aquele fiasco. E hoje poderia estar vendendo diretamente do Flamengo para o Manchester United aí, por este valor, 253 milhões de reais por um volante. Isso seria histórico, essa negociação do Flamengo que não se sucedeu. Deixa eu pedir mais uma vez a sua inscrição aqui no canal, bastando clicar neste botão abaixo aí, ó. E inscreva-se, você concorre a este lindo, belo manto sagrado aqui, de graça, bastando se inscrever clicando neste botão abaixo. Se já for inscrito, deixe seu like, compartilhe este vídeo com qualquer rubro negro, com todos os rubro negros e todas as rubro negras, para que eles fiquem cientes da importância que é este aqui, ó. O rubro negro carioca e também que foi o garoto João Gomes, quem sabe, sabe, ele não volte para o rubro negro. Então, muito dinheiro para o Flamengo pintando, caso o Manchester United vá à frente com essa proposta e o Overhapton aceite aí esta proposta do Manchester United. Você, o que acha? Deixe aí nos comentários, o João Gomes fez, faz e fará muito bem aí ao Flamengo ao longo de sua carreira. Fique com Deus, até amanhã estaremos aqui com outra história do rubro negro carioca, o mais querido e amado do Brasil e do mundo. Tchau!